Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora você vai conferir aqui comigo até as 10 da manhã as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, nas esquinas da Itajé e Cobdão Batista. Afinal de contas eu estou na Bari Seminovos, quero um carro de qualidade com o selo de garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. O Grupo Barigui então vem para a Bari Seminovos porque aqui Lincoln tem as melhores ofertas. Bom dia! Bom dia Fábio, bom dia a todos. Sem dúvida alguma aqui na Bari Seminovos você vai encontrar um carro com qualidade, um carro que você merece levar para a sua garagem. E não é mais oferta Fábio, não é mais feirão. É a mega ação de vendas aqui da Bari Seminovos, onde eu e minha equipe vamos garantir para você a melhor negociação de Joinville. Então não perca tempo, vem para cá que eu e minha equipe vamos fazer o melhor negócio para você. Muito bem! Então confere comigo as ofertas da Bari Seminovos. Olha, eu tenho para você aqui na Bari Seminovos, este Toyota Corolla XEI, este é câmbio CVT, o ano dele é 2016, mega oferta. De R$ 79.900 por R$ 76.900. R$ 76.900 é R$ 3.000 de desconto. Mais uma super oferta, Prisma NTZ 1.4. Este é câmbio automático, o ano dele é 2018, é completaço. De R$ 59.900 por R$ 56.900. R$ 56.900 é R$ 3.000 de desconto. Agora, olha só este Jeep Renegade. Este é o modelo Sport 1.8, o ano de 2016 é completão. De R$ 69.900 por R$ 64.900. R$ 64.900. R$ 64.900. Entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Seminovos, esquinas da Itazia e com o Dom Batista, que preparou uma semana com ofertas incríveis para você. Esta é a semana para você trocar de carro aqui na Bari Seminovos. Agora, olha só este Jeep Renegade C3, este é um tendência. Motor 1.5, o ano dele é 2016, é completaço. Olha só que oferta. De R$ 41.900 por R$ 38.900. Eu disse R$ 38.900 e o meu Seminovo na troca aqui, Lincoln, vai receber a melhor avaliação. É moeda que vale muito. Sem dúvida alguma, Fábio. Vai ser muito bem avaliado o seu carro. Estamos com taxas especiais. Então, não perde tempo, vem para cá, porque eu garanto que não vai ser daqui sem fechar negócio. Agora, olha só este outro veículo aqui da Bari Seminovos. É um HB20 Premium. Este é motor 1.6, é um câmbio automático. O ano dele é 2014, de R$ 42.000 por R$ 38.900. Apenas R$ 38.900. Quer financiar? Então, vem para cá, vem para a Bari Seminovos, porque aqui tem a melhor decociação para você. Agora, olha só esta outra super oferta aqui da Bari Seminovos. Nós preparamos esta moto. É uma Honda CB 1000R. É uma motocicleta incrível, com todos os acessórios. O ano dela é 2015, de R$ 38.500 por R$ 36.500. Para você sair por aí pilotando esta máquina, com os cabelos esvoaçantes ao vento. Pegando aquele vento gostoso, aquela brisa no rosto. Que maravilha, né, Lincoln? Exatamente, Fábio. Só uma moto pode causar esta sensação maravilhosa de você sair pelas pistas pilotando esta joia rara. Então, não perca tempo. Vem para cá, que aqui dá negócio, nesta linda opção que nós temos aqui na loja, Fábio. Mais uma super oferta da Bari Seminovos. Este new Fiesta Titanium. Este é o motor 1.6. É um Power Shift 2017, de R$ 59.900 por R$ 55.900. R$ 55.900. Agora, olha só esta Tucson. Hyundai Tucson GLS. Câmbio automático 2016, de R$ 62.900 por R$ 58.900. Manda mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela. Manda mensagem agora. E entra em contato agora, neste domingo, nesta manhã de domingo, com a equipe de vendas da Bari Seminovos. Agora, olha só esta Tucson super oferta da Bari Seminovos. Toyota Etios. Este é um Sedan X 1.5 2018, de R$ 45.900 por R$ 42.900. R$ 42.900. Para fechar, nesta semana, nós preparamos aqui na Bari Seminovos para você este Prisma LT 1.4 2016, de R$ 45.900 por R$ 42.900. R$ 42.900 é precinho pequenininho, quero financiar. Venho para cá. A negociação é rápida e é fácil, Lincoln. Exatamente, Fábio. A negociação é rápida e fácil e eu garanto para você que não vai ser daqui, Fábio, sem fechar negócio. Então, vem para cá, traz a proposta concorrência que eu e minha equipe vamos cobrir. E você que está procurando um carro que não está nas ofertas, manda o WhatsApp que nós temos mais de mil carros em estoque. Você não vai sair daqui sem fechar negócio. Manda o WhatsApp que eu respondo na hora e eu sempre falo para você, o seu próximo carro está aqui na Bari. Muito bem, este é o Lincoln, gerente aqui na Bari Seminovos e ele está chamando você para amanhã logo cedo. Vim correndo para cá, corre, corre, corre. Vem para a Bari Seminovos porque as melhores ofertas estão aqui esperando por você. E aí